Um minuto, senhora presidente. Deputado Antônio de Paula. Senhora presidente, ontem na CCJ nós vimos um verdadeiro ataque contra a democracia. A quadrilha que assaltou esse país ontem estava organizada para tentar desestruturar a fala do ministro Paulo Guedes. Agora, sem dúvida alguma, a fala que ficou mais evidente foi a fala do deputado Zeca Disseu. Quando chamou indelicadamente, desonrosamente, desrespeitosamente o ministro de Tigrão e de Tchutchuca. Agora vocês sabem filho de quem é o deputado Zeca Disseu? Sim, é filho do Disseu, o larápio do PT. Que loucura, que coragem ele tem de atacar Paulo Guedes.